A falta de responsabilidade de motoristas e cobradores da cidade de São Paulo É uma vergonha, é uma vergonha Hoje, sexta-feira, 26 de maio de 2023 Acorda SP Trans Esse cabide de empregos, de políticos, de apadrinhados Alerta geral Motoristas e cobradores Sem generalizar Mas estão aproveitando da inércia, da falta de comando da cidade de São Paulo E estão matando as pessoas Literalmente estão matando as pessoas Não obstante a falta de educação De cobradores dormindo durante o dia, durante o horário de trabalho Assistindo zap zap Nós flagramos hoje de manhã Nós flagramos hoje de manhã Nós estamos há exatamente 60 dias Percorrendo a cidade de São Paulo, nossa equipe E todos os dias Desde falta de manutenção, ônibus sujos, imundos Viu prefeito de São Paulo? Ricardo Nunes Acorda prefeito? Acorda? O senhor não é a maior autoridade de São Paulo? Manda do que? Quem é que manda da SP Trans? Quem é o presidente incompetente da SP Trans? Cadê os jornalistas, repórteres, veículos de comunicação independentes? Vocês estão com medo de falar a realidade? Esse cabide de empregos Onde só tem as pônei Dando referência aqui ao saudoso Repórter, jornalista, Ferreira Neto Nós estamos, o que? Voltando aos tempos da caverna Motoristas e cobradores Principalmente da linha Vou citar aqui os nomes Das linhas Terminal Parque Dom Pedro Até Vila Nova Curuçá Número da linha 2582 São Miguel Paulista, Vila Nova Curuçá Diariamente, qualquer um E nós recebemos aqui várias denúncias São motoristas que param Quando param nos pontos Param no meio fio Para subir aposentados Quando a gente fala aposentados São pessoas com mais idade Mas também mulheres grávidas Quer dizer, na verdade Os motoristas que eu estou falando São aqueles que deveriam já estar na rua Eles têm preguiça Estão dirigindo um veículo, uma arma Eles não param Não estacionam na guia Eles estacionam em meio fio E que se dane você que é passageiro De repente tem esses ônibus Para subir Você tem que escalar Estou falando alguma coisa errada aqui ou não? Estou falando que nós não estamos só no estúdio não A gente anda para as ruas Quem é que está com medo aí Da SP Trans? Esse lixo Hashtag SP Trans lixo Vão me censurar aqui ou não? Eu estou mostrando a realidade Cadê a SP Trans Que não faz absolutamente nada Nada Você não vê carro de fiscalização Em lugar nenhum Os bons motoristas Estamos defendendo aqui Os bons cobradores Estamos defendendo aqui Mas o que tem de motorista Irresponsável Linha 2582 Vila Nova Curuçá Terminar o Parque Dom Pedro Tem outra 3459 Terminar o Parque Dom Pedro Itaim Paulista Ônibus sujos Imundos As campainhas Não funcionam Quando funciona o motorista Parece que ele é surdo Porque fica batendo papo Lá com o cobrador O cobrador nunca está no local Ou então com aquelas Mulheres que gostam de bater papo Fica lá na frente Não conversa com o motorista É proibido falar com o motorista Quem é que segue regras? Ninguém segue regras Sem contar o seguinte Tem cobrador que Você dá um bom dia Uma boa tarde Boa noite Ele nem responde Eu estou falando de modo geral Cobradores e cobradoras Porque tem as mulheres também Agora é engraçado Quando são motoristas mulheres Não tem esse tipo de Está em estatístico São os homens Que são mal educados Dirige mal Mulheres motoristas Só que eu vou defender Normalmente não tem reclamação Das mulheres Muito pelo contrário Elogios Vou elogiar aqui as mulheres Inclusive dessa linha Quer ver outra linha também Que é falta de fiscalização Para não falar que a gente Só está aqui na Zona Leste Quer que eu diga outra? Um 72J Metrô Tatuapé Jardim Brasil Uma porcaria de linha Tem lá aquele cabide Que não é de emprego Mas também poderia ser Aquela coisa de lata Feita nos anos 50 Durante o dia você encontra Algum cara com uma prancheta Um cara Porque não está identificado E eu fui inclusive Uns 15 dias atrás E o rapaz Me atendeu mal Eu tive que dar Uma carteirada nele Eu não gosto de fazer isso Aí ele já se Ficou falando fino Eu falei Escuta Eu não preciso me apresentar Só que eu vou dizer o seguinte Você é funcionário Dessa empresa E essa empresa Ela recebe Dinheiro Vamos dizer assim Já que você de repente Não entende O seu salário É pago pelo passageiro Que leva Que os motoristas aqui Que são Os seus colegas de trabalho E o senhor como fiscal Precisa-se fazer O seu trabalho Fiscalizar Nunca tem horário Para sair Quando tem chuva Porque tem outro detalhe Se a gente for ficar falando aqui Sobre os esmantelos Que tem Nessa SP Trans A gente fica tarde E todo aqui falando Mas tem que falar ao vivo Justamente para a gente Não ser censurado Porque quando eu falo Gravado aqui O Instagram O Facebook Eles cortam a minha fala Sabiam ou não? Eles cortam Agora eles não podem cortar Por quê? Eu estou ao vivo Horário de Brasília 13 horas e 41 minutos Isso aqui eu faço de estratégia Porque Se derrubar aqui Esse vídeo É um Instagram E eles sabem O que a gente é capaz Não sou eu não Nós Eu como jornalista Tudo bem Seguir a lei da imprensa Mas você cidadão Que está me ouvindo agora Cidadã de todo o Brasil A gente precisa ficar Abrindo a boca É um direito nosso É um direito nosso Essa SP Trans De São Paulo É um lixo Eles não respondem Aquelas reclamações 156 Eles Indeferem tudo Eu já fiz reclamações E agora Estão fazendo denúncias Eu tenho que fazer o poder Que nós temos Na comunicação E falando a verdade Aqui não tem mentiras Nós claro que não Identificamos o motorista Nem o cobrador Porque aí são pessoas São seres humanos E a gente tem que ter ética E profissionalismo Porque aí através Do numeral Dos ônibus Que eu passei Inclusive hoje Para a SP Trans Vocês tem meios Inclusive de saber O que nós estamos falando aqui A veracidade Muito embora Eu estou falando A verdade Vocês tem sim Obrigação É obrigação E dever De o que eu estou falando Aqui não é só Chegar lá No motorista Olha O ligeirinho do rádio A rádio falou isso Não, não Vocês vão até Onde eu estou falando Por exemplo Vou dar Olha Vou trabalhar de graça Para vocês Aqui da SP Trans Na avenida Celso Garcia Sentido Cidade Bairro Rua Catumbi Esquina com a Celso Garcia Tem um ponto de ônibus ali Não tem? Em SP Trans Ou vocês não sabem Tem um ponto de ônibus Já vou dar a linha Para vocês Só não Dá para fazer lá O número Porque aí vocês se virem Também Tem um ponto de ônibus ali É lotado Todo dia de manhã E a tarde também Ali motorista Eles não tem paciência Em esperar Fica na fila E eles saem Em fila dupla Vai embora E passageiros Ficam ali A ver navios Vila Mara Também é outra linha E todas elas São dessas empresas Metrópole e paulista Metrópole e paulista O SP Trans Eu sei que vocês estão me ouvindo Tome vergonha na cara No mínimo Mostre trabalho Para a população É uma vergonha Você paga um transporte público Caro E você não tem um mínimo Né? O motorista Mal educado Quer dizer Quando a campainha funciona Ele simplesmente Passa batido Quando não funciona Você grita Motorista Eu já ouvi isso Várias vezes Sabe? Infelizmente A Zona Leste É campeã É campeã De maus motoristas E é claro que eu vou Finalizar aqui Falando da jovem Cíntia Montiel Barbosa Preste atenção Brasil Cíntia Montiel Barbosa Com apenas 31 anos de idade Vamos ser bem leves Vamos ser bem leves Na informação Porque tem investigação ainda Mas tudo leva a crer Que foi no mínimo Imprudência De um motorista Irresponsável Um motorista Que de repente Claro Não tem um antecedente criminal Mas ele matou Ele matou Essa menina 31 anos de idade É uma menina Ela trabalhava no Brás E até quarta-feira Ela estava aqui Curtindo sua família Né? De repente Aí No final de semana Passearam Ela morreu por irresponsabilidade Irresponsabilidade De um motorista Viu a SP Trans Viu a SP Trans Porque Da nota oficial padrão Isso aqui É você chamar O povo de burro Atestado de trouxa Eu não leio Nota oficial da SP Trans Eu não leio Porque isso aqui É passar Atestado de trouxas Para os seus amigos aí Aqui não Tem jornalista ainda Que lê Né? Não existe isso Olha O motorista de ônibus É preso Após atropelar E matar a mulher Em São Paulo A polícia Motorista afirmou Olha só Olha só a resposta Desse irresponsável Não dá para saber Mas de repente Estava no zap zap Também Né? Ele culpou A natureza Pela morte da mulher Ele culpou a natureza Ele culpou o sol A polícia Motorista afirmou Que A luz do sol Que incidia No para-brisa Atrapalhou a sua visão E o fez atropelar A mulher Cara covarde Irresponsável Olha a Cíntia Montiel Barbosa 31 anos Morreu Enquanto atravessava a rua Avenida Amador Bueno da Veiga Uma das principais Do bairro da Penha Zona Leste de São Paulo Quarta-feira agora Anteontem E após ser atropelada Ela estava no sinal Na faixa de pedestre Sinal vermelho Aliás Vermelho para o ônibus E verde para ela Pedestre E não estava aquele negócio De transformação De um para o outro Nada justifica Mas estava no verde Isso as câmeras mostraram E ela foi atropelada Por esse motorista Irresponsável De 64 anos de idade Deve estar cansado Quer dizer Nada justifica também Não vamos nem falar Sobre a idade Porque De repente A gente passa Até para Uma visão diferente Então vamos dizer assim Esse motorista Provavelmente Sem antecedentes criminais Trabalhou de sei lá Quanto tempo na empresa Mas ele Uma falha terrível Não tem justificativa Ele atropelou E matou Ele foi preso Em flagrante Imagine Que situação Olha De acordo com o BO Boletim de ocorrência Policial Cíntia Montiel Barbosa Estava a caminho do trabalho Na avenida Amador Buena da Veiga Quando foi atingida Pelo ônibus Ela teria atravessado A rua Enquanto o sinal Para pedestres Estava verde Positivo para ela Vou repetir aqui Motorista de ônibus Diz a polícia Que não Viu a mulher Ele não viu a mulher Segundo ele A luz do sol Que incidia Parece um negócio Poético Uma vergonha Que contra o para-brisa Do ônibus Atrapalhou a sua visão A partida foi tão forte Que a mulher morreu no local É claro que a polícia Precisa fazer o seu trabalho Ela fez o teste De bafômetro É claro que não encontrou nada É um trabalhador Mas é um trabalhador Que foi irresponsável No mínimo Imprudente Anteontem E essa imprudência Causou a morte De mais Uma passageira Um passageiro Porque isso aqui Está acontecendo No SP Trans E não é fato isolado não Anteontem foi a Cíntia Amanhã quem será? É falta De treinamento Falta de psicologia Falta de tudo É um verdadeiro cabide De empregos Essa SP Trans Oh saudade Da CMTC Companhia Municipal De Transportes Coletivos Quem tem mais 50 anos de idade Vai lembrar Não tinha isso Não tinha internet Mas também não tinha Tantas ocorrências Assim de pessoas Sendo vítimas De motoristas Irresponsáveis Uma falta de respeito Total Olha só O corpo de Cíntia Montiel Barbosa De apenas 31 anos de idade Foi encaminhado Ao Instituto Médico Legal E a família reclamou Que para fazer lá Para vir o carro Para investigações Como que é De perícia Olha só Não obstante A situação da morte Da 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 Cíntia 10 horas É outra coisa Que não dá para entender Uma falta de organização De respeito Até as pessoas Os familiares Do seu ente querido Que morreu ali 10 horas Na via pública Ela ficou 10 horas Na via pública Puxão de orelhas Aqui também IML Quer dizer 10 horas Para a perícia chegar O velório dela Aconteceu Na quarta-feira Dia 24 Anteontem E o sepultamento Também Ela foi sepultada No cemitério Da saudade Em São Miguel Paulista Provavelmente Onde ela morava Ela trabalhava No Brás Que vergonha Isso é uma vergonha É uma vergonha Pessoal Outro assunto Tem que dar um tempo Aqui para respirar Você é assinante Da Netflix Cadê a imprensa Cadê a imprensa Que não fala da Netflix Por quê? Ah, tem propaganda Na televisão Na Netflix Que se dane A Netflix Que se dane Eles estão usando E abusando Do código de defesa Do consumidor